Então conta aí como é que faz o xarutinho. Você pega o fumo e depois faz assim. Vai ficar para a eternidade. Uma belezinha assim, fofeia a carne. Enrola bem apertadinho, vai pondo para dentro a pontinha. Para não cair na panrelinha, mas essa fúria não estava bem. Então esse não é um bom exemplo, porque a gente corta assim. Vai ficar com a cabeça mesmo. Assim. Paulinho, se alguém ver um árabe ver isso, vai ficar... Olha as fúrias que me deram, faz fúria de árvore. B. Ai, que gozinha mais. Está bem feito? Está um espetáculo. Ó, 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 ó. É, já pega o xarutinho ali que vai. Não, essa também não está boa, não filma não. Espera uma folhinha boa, espera uma folhinha bonitinha. Essa não é, porque são metade. Agora a pessoa que escuta assim, ela ensina a ela. Depois tu enrola, aperta, aí depois fuma. É. Depois fuma. É. Põe na boca.